Outro ponto importante em relação à educação superior no Brasil é a questão da evasão, que tem sido bastante preocupante. Algo em torno de mais de 50% dos alunos no total dos cursos se evadem, ou seja, não chegam até o final do curso. Isso na Índia é um problema também, mas o que nós estamos vendo aqui é que há um direcionamento e um engajamento maior e também uma proposta de entrada mais vocacionada. Nós temos muitos cursos focados bem na área de tecnologia e na área de exatas aqui na Índia e isso é um complicador, porque a gente sabe que quanto mais base matemática, física, etc é necessário, mais o risco que eles têm de perda de alunos. Então essa é uma questão também para o mundo da Índia.